Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lívia e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Planeta Martins. Bom, estamos começando o dia 2 da nossa trajetória do Devocional 40 Dias com Vingadores. Ele é um livro escrito por Eduardo Medeiros e a editora é 100% Cristã. Esse livro você pode encontrar na Livrarias Família e Cristã. O link do Instagram deles vai estar aqui embaixo. E lá não tem muitos outros devocionais também para divertir você e sua família. Bom, o personagem do dia 2 é o Homem de Ferro. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 Bom, o Tony Stark começa sua trajetória como gênio, bilionário, playboy e filantropo. Essa fala tem no filme Vingadores, né? E tá bem legal, é o primeiro Vingadores, então se você quiser ver essa fala, você vai lá e olha o filme Vingadores ou pesquisa no YouTube, porque no YouTube também tem, porque eu já vi várias vezes, adoro essa cena. E ele era alguém completamente egocêntrico, que pensa apenas nele mesmo. E em como ele pode tirar proveito das diversas situações nas quais ele participa. Ele tem uma empresa, que é a empresa Stark, que um dos principais campos de atuação na empresa é a produção de armas para nações em conflito. E com o passar do tempo, ele enfrenta situações limite, nas quais ele compreende que o sacrifício do herói é necessário para que os outros possam viver. De maneira especial, o que traz humanidade ao Homem de Ferro e seu relacionamento com outras pessoas. Em primeiro lugar, a Pepper Putz torna-se o amor de sua vida com quem ele deseja construir uma família. E em segundo lugar, o seu relacionamento com outros super-heróis na iniciativa Vingadores. Ele terá conflito especialmente com Capitão América. Com quem ele disputa a liderança dos Vingadores e causando um rompimento por ideias e princípios com relações ao cadastro de metas humanas. Que dando origem à Guerra Civil. Em terceiro e último lugar, ele se transforma no mentor do jovem Peter Parker, Homem-Aranha. Para treiná-lo e desenvolver um uniforme melhorado com capacidades tecnológicas que vão ajudá-lo com o aprendizado para se tornar um herói. Em grande medida, podemos dizer que o que transforma Tony Stark é o seu contato com outras pessoas. Enquanto ele estava fechado em seu mundo, as pessoas tinham função de beneficiá-lo de alguma forma. E logo, os relacionamentos tinham interesses mesquinhos. Mas conforme ele começa a conviver com pessoas diferentes, super-heróis, as suas intenções também começam a mudar. A gente poderia falar dos três círculos de relacionamento, três círculos de relacionamento do Homem-de-Ferro. Mas eu gostaria de fixar a nossa atenção com o cuidado que ele tem com o Homem-Aranha. O Homem-de-Ferro sente que o Homem-Aranha precisa de ajuda em sua jornada. E ele vai supervisionar o início da luta contra o crime do Homem-Aranha, tentando proteger ele de ameaças que ele ainda não está preparado para enfrentar. Bom, Jesus deixou uma ordenança para aqueles que o seguem na terra, que é fazer discípulos. Todos nós precisamos transmitir aquilo que já recebemos de Deus para os mais novos na fé. A razão é muito simples. Quando a gente ensina outros nos caminhos do Senhor, somos ensinados na mesma medida. O Tony Stark começou a mudar quando conviveu com outras pessoas. E no caso do Peter Parker, sem que ele pudesse lhe dar nada em troca desse cuidado e ensino que ele tem. E assim é o discipulado dinâmico. Que paramos por uma pessoa, demonstrando que ela é importante para o reino de Deus. E com isso, nosso próprio caráter é tratado por ele. Não existem perdedores no discipulado. Do tanto o discípulo quanto o discipulador. Crescem em Deus através deste tempo de qualidade pessoal. Nós todos somos discípulos de Jesus, que é o exemplo máximo para a nossa vida. Nesse sentido, todos nós estamos buscando um relacionamento mais profundo com Jesus. E essa é a essência do discipulado. Do sermos imitadores de Cristo. E quando a gente inicia a nossa jornada, a gente precisa de pessoas de carne e osso. Com as quais a gente possa se identificar e que sejam mais maduras que nós. Possam nos dizer como Paulo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11 e 21 O desafio de hoje é... Você sabe o que é discipulado na prática? Alguém que caminha junto com você em sua vida cristã. Caso a resposta seja não. Procure seus líderes na igreja para conversar sobre como você pode ser acompanhado por alguém com mais tempo. Por essa jornada para auxiliá-lo neste processo. Bom pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, apesar dele ter ficado um pouco longo. Me sigam no Instagram. Artequestricia.ili.m.equestrian Se não, vai estar aqui embaixo na descrição também o link dos nossos Instagrams. E lembrando que esse link, esse devocional, ele é escrito por Eduardo Medeiros. Então, você pode... Então, os créditos por esse devocional é todo dele, né? Então, é isso. Um beijo e um queijo e tchau. Até o próximo vídeo. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas caso você quiser ler, né? Esse dia 2 do Homem de Ferro. Você pausa o vídeo aqui e lê ele. Tem as duas páginas aí que você pode ler. Acho que... Acho que dá para ver, né? Agora sim. Um beijo, um queijo e tchau. Até o próximo vídeo.